O Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, é uma das oportunidades oferecidas pelo governo federal para o ingresso do jovem no mercado de trabalho. A meta do governo é que até 2014, 8 milhões de pessoas em todo o país possam ter acesso a oportunidades de capacitação. Aqui no estado, uma das instituições parceiras é o SENAC, que só neste primeiro semestre vai oferecer mais de 3 mil vagas. Confira na matéria. Rosângela Cristina é uma das alunas do curso técnico em saúde bocal. A jovem sonha com outra carreira, mas mesmo assim acredita que o curso vai lhe dar a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Vou fazer pedagogia, mas até lá eu quero ficar nessa área. Quero trabalhar nessa área. Até eu ter uma formação, um ensino superior. Assim como Rosângela, outros jovens também podem tentar o primeiro entrego a partir da qualificação oferecida pelos cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. É uma parceria do governo federal, junto a algumas instituições do Sistema S, institutos federais, universidades, que tem como objetivo proporcionar a uma população específica a qualificação profissional. É expandir a oferta de educação profissional para uma população específica, dependendo de cada demandante e a parceria firmada com essas instituições. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, vai oferecer só neste ano cerca de 7 mil vagas. Você tem saúde, estética, cabeleireiro, dentro de gestão e negócios, que aí você tem um curso de operador de telemarketing, enfim, dentro das diversas áreas de atuação da instituição. Através de um sistema de banco de oportunidades, o jovem pode facilmente concluir algum dos cursos já com a perspectiva de ter a carteira assinada. O SENAC encaminha esses alunos através desse serviço e as empresas, com base nessas informações, selecionam e aí fazem o ingresso desse candidato dentro das suas propostas. Dessa forma, histórias como a de Mariana Alves podem ser cada vez mais comuns. Mariana foi um dos exemplos de êxito no Pronatec. Três meses após terminar o curso, conseguiu seu primeiro emprego fixo. O SENAC me ligou falando que a perna estava precisando de uma pessoa para fazer uma entrevista. E aí eu vim fazer a entrevista e passei. Através de Pronatec, através desse curso, eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Não apenas no trabalho, mas no meu dia a dia também com as pessoas, como tratar as pessoas em diversas situações. Mais informações sobre o Pronatec no site www.pronatec.mec.gov.br